Quando a gente vai para a rua, a gente pensa que está levando alguma coisa. Não, pelo contrário, a gente é que está recebendo. A sopa uma vez por semana não mata fome de ninguém. Você, quanto mais der amor, mais amor você vai receber. Essa terra é muito amada, é muito querida e a gente precisa cuidar dela. A Délia é uma ilhaense que faz a diferença e contribui para Ilhéus melhorar. Pague o seu IPTU. Quem faz Ilhéus é você. Prefeitura de Ilhéus. Tempo de Alegria.